Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, mais uma vez Senhor, estou diante da Tua presença, a orar, a clamar, a pedir, ó Deus, meu Deus e meu Pai, toca nesta pessoa, toca nesse ser, toca nesse coração, esta pessoa que está aflita, esta pessoa, Deus, que precisa receber do Senhor o grande milagre, ó Deus, o Senhor deixou bem claro na Sua Palavra, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abrirá, nesse momento santo de oração, eu oro o Senhor, para o Senhor agora, nesse momento, como a minha voz está entrando nesse lar, a Tua bênção, de uma maneira tão especial, está nesse lugar, ó Deus, derrama do Teu poder agora, para que grandes maravilhas, venham a acontecer neste momento, ó Deus, ensina a nós orar, ensina os ouvintes a clamar, a pedir, porque a Tua palavra, porque a Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que muitas vezes, não sabemos como orar, como convém pedir, mas o Teu Espírito Santo, que intercede por cada irmão, por cada irmã, que está orando conosco agora, ó Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido, que fazemos a Ti, na maior certeza, Senhor, de tudo aquilo, que o Senhor já prometeu, eu estou aqui, pela Tua promessa, eu estou aqui, porque eu creio, eu tenho fé, no que o Senhor prometeu, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar, de todo o Vosso coração, é de coração, é de coração, que a Tua igreja está orando, é a Tua igreja clamando, é o Teu povo clamando, é os milhões e milhões de ouvintes, que propuserem seus corações, nesse momento santo, nesta hora, maravilhosa, que o Senhor nos preparou, para estarmos, o nosso coração aquebrantado, clamando, pedindo, buscando, e o Senhor ouvindo dos altos céus, abrindo os céus e derramando, chuvas de bênção, chuvas de milagres, chuvas de vitória, dá o livramento, Senhor, livra o homem de todo o perigo, livra o homem e a mulher das enfermidades, livra o homem e a mulher da pecaminade, do pecado, esse pecado que cobre a vida de muitos homens e mulheres, ó Deus, ó Pai, eu creio que agora, nesse momento santo de oração, o meu irmão agora, que está ao lado do seu rádio receptor, esse irmão que está agora, com o celular, ligado, ouvindo e vendo, nós aqui nos estúdio, ó Deus, eu sei que o Senhor tem um plano de vitória, para esta pessoa, o Senhor tem algo maravilhoso para realizar, por isso que muitos, tiveram a responsabilidade, de propor em seu coração, de fazer esta campanha de oração, visita agora esta vida, preenche a alma deste irmão, preenche a alma desta irmã, quantos que estão vazios espiritualmente, quantos, ó Deus, que nesse momento, necessita da tua graça, preenche a alma do teu poder, preenche esse coração agora, não deixa ficar vazio, mas cheio do teu, do poder de Deus, cheio da porção dobrada, o teu Espírito Santo, ó meu Deus, eu te agradeço, por estar aqui, eu te agradeço, por estar orando, eu te agradeço, por estar clamando, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está aqui hoje, e está realizando maravilhas, eu posso sentir o toque divino, sim, Senhor, e o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui comigo, e o Senhor está com cada irmão, com cada irmã, a todos que estão orando, conosco agora, ó Deus, a tua palavra diz, que os ouvidos do Senhor, não estão tampados, para que não possa ouvir, nem os seus olhos fechados, para que não possa ver, por isso eu sei, que os ouvidos do Senhor, agora estão ouvindo, cada oração, cada clamor, cada pedido, que está sendo feito, e os olhos do Senhor, estão contemplando, e vendo, a sinceridade, de cada coração, de cada vida, oh meu Deus, o Senhor, que tudo vê, o Senhor, que tudo sabe, o Senhor, que tudo conhece, está agora, ó Deus, fazendo sinais, maravilhas, acontecer, porque está escrito, se este povo, não ver sinais, como crerão, e agora, Senhor, a operação divina, o milagre divino, a medicina divina, acontecendo agora, porque assim, é da tua vontade, que nós oramos, e o Senhor, opera milagres, e maravilhas, eu creio, Senhor, que o Senhor, quer fazer, muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas, mas depende, da nossa fé, também, como aquele homem, Senhor, que levou, o seu filho, que estava enfermo, até onde estava, Jesus, e Jesus disse, seja feito, conforme a tua fé, ele disse, Senhor, eu creio, mas ajuda, a minha fé, Senhor, assim, fazemos o mesmo, nós cremos, mas ajuda, a nossa fé, agora, para que o milagre, seja, realizado, instantaneamente, para que a operação, divina, aconteça, agora, instantaneamente, sim, Senhor, ó, meu Deus, e meu Pai, que privilégio, nós estarmos aqui, nesta madrugada, e o Senhor, ouvindo, o clamor, deste irmão, que está derramando, lágrima, desta irmã, que está corando, clamando, pedindo, a tua ajuda, o teu auxílio, divino, vem ao nosso encontro, Jesus, vem nos ajudar, precisamos, da tua ajuda, precisamos, da tua misericórdia, precisamos, da tua compaixão, por isso, estamos aqui, agora, eu vim, Senhor, porque tenho, no meu coração, o prazer, de estar orando, porque o Senhor, me deu, esta responsabilidade, não só, de receber, os dom, mas, de executar, esses dom, de interceder, por cada irmão, de interceder, por cada irmã, interceder, por cada ouvinte, ó Deus, eu clamo a ti, tenha misericórdia, desta vida, tenha misericórdia, desta alma, esta pessoa, que está padecendo, esta pessoa, que já foi, desenganada, esta pessoa, que está fazendo, tratamento, esta pessoa, que tem que tomar, o remédio, controlado, esta pessoa, Senhor, que tem que, ó Deus, tomar, na hora certa, por causa, desta enfermidade, que o médico, já desenganou, a medicina, já desenganou, mas, agora, o teu poder, é o Senhor, que dá a última palavra, e o Senhor, Jesus disse, todo o poder, foi me dado, nos céus, e na terra, nesse momento, santo de oração, todos nós aqui, reunidos na fé, todos nós, reunidos na comunhão, todos nós, reunidos aqui, para juntos, clamarmos, para juntos, pedirmos, para juntos, buscarmos a ti, ó meu Deus, e meu Pai, eu sei, que agora, o Senhor, é o maior interessado, em ver, este povo liberto, em ver, este povo transformado, em ver, este povo, ó Deus, regozijando, pela bênção recebida, pelo milagre recebido, pela vitória, que está acontecendo, agora, nesse momento, ó Deus, que maravilha, quando nós, crermos, no teu poder, que maravilha, quando o homem, acredita, nos sinais, no teu rico, e poder, e misericórdia, em compaixão, para operar, sinais, maravilhas, de uma forma, gloriosa, sim, Senhor, eu, tenho, tenho certeza, que não somente, eu, mas os ouvintes, de casa, também, estão podendo, sentir agora, que realmente, o Senhor, pode fazer, aquilo que o homem, julga, que não tem, mais jeito, aquilo que o homem, julga, que não tem, mais condição, mas, tudo é possível, ao que crer, e nós, cremos, agora, Senhor, neste momento, santo, de oração, que os céus, estão abertos, e a glória, de Deus, está sendo manifesta, abre o céu, Senhor, envia, agora, a porção, dobrada, da tua bênção, a porção, dobrada, da tua graça, porque, sem ti, nada, somos, sem ti, nada, conseguimos, sem ti, ó Deus, não temos vida, mas, através do teu poder, através do teu sangue, porque, o próprio Jesus, disse, aquele, que come da minha carne, e beda o meu sangue, tem vida, em vós mesmo, e, eu creio, que, através da participação, do corpo, e do sangue, de Jesus, o Senhor, tem dado vida, a nossa vida, ó Deus, nesse momento, santo, de oração, eu oro, também, ó Deus, a favor, deste irmão, ó Deus, que está pedindo, agora, um milagre, para Deus, operar, um sinal, tão grande, uma obra, tão grande, financeiramente, este irmão, ó Deus, que, por falta, de juízo, ou por falta, ó Deus, de pensar, com mais calma, com mais tranquilidade, acabou fazendo, uma dívida, muito grande, e muitos deles, não estão conseguindo, pagar a dívida, e isso, traz, grandes perturbações, quando nós, estamos devendo, isso, nos traz, grande aborrecimento, isso, nos traz, grandes, preocupações, porque, queremos, logo, liquidar, com esta dívida, mas, como, podemos, pagar, a dívida, se, nós, não, estamos, tendo, condição, mas, agora, entra, providência, divina, ó glória, a Deus, agora, entra, providência, divina, para, que, esta pessoa, consiga, pagar, qualquer, tipo, de dívida, porque, a nossa, a Bíblia, a Bíblia, diz, que, o nosso Deus, é dono da prata, e do ouro, a porta, que o Senhor abre, ninguém pode fechar, ó Deus, ó Pai, esta irmã, também, que está preocupado, ó Deus, com as dívidas, esta dívida, ó Deus, que cada dia, aumenta mais, os juros, são muitos grandes, Senhor, o juro, é muito alto, e, cada dia, ó Deus, isto, isto se torna, mais difícil, muitas vezes, impossível, na mente do homem, mas, o Senhor, tem o escape, o Senhor, pode realizar, algo, tão grande, tão maravilhoso, que esta pessoa, possa dizer, só o Senhor, é Deus, só o Senhor, é Deus, e o Senhor, fazendo algo divino, ó Deus, dá entendimento, para o homem, como ele conseguir, resolver, essa situação, dá inteligência, abre as portas, que estão fechadas, prospera a vida financeira, eu creio, na multiplicação, eu creio, que o Senhor, pode dar, não somente um, mas muitos milagres, de uma porta aberta, de duas portas abertas, de milhares, de portas abertas, porque assim, é da tua vontade, ó Deus, ó Pai, eu creio, que nesse momento, glorioso, de oração, eu me coloco, aqui diante de ti, numa fé pura, numa fé sincera, ó Deus, com o coração, aquebrantado, juntamente, com os meus irmãos, juntamente, com as minhas irmãs, meu Deus, que estão orando, comigo agora, ó Deus, esta mãe, que fez um propósito, para que o seu filho, seja curado, esta mãe, que fez uma promessa, ao Senhor, para o Senhor, dar algo, nunca visto igual, muitas vezes, Senhor, na mente humana, nós não somos capazes, de entender, o tamanho, do poder de Deus, este poder, que não tem limite, o que o Senhor, quiser fazer, ele faz, ó, e anda lá, você clama, ó, que coisa tremenda, é este poder, é o Senhor, que tem a palavra, é o Senhor, que pode fazer algo, sobrenatural, que coisa linda, que coisa gloriosa, é o poder de Deus, para com todos, aqueles que crê, não deixa, ninguém duvidar, não deixa, ninguém ficar pensando, se vai ou não, vai acontecer, nós acabamos, de ler, este versículo bíblico, se nós orarmos, se nós clamarmos, e tivermos fé, isto vai acontecer, Deus já operou, esse sinal, ó, meu Deus e meu Pai, as lutas, são grandes, não é só, problema financeiro, mas, é problemas materiais, é problemas sentimentais, é problemas familiares, são problemas diversos, que acontecem, na vida do homem, muitas vezes, enfermidade, muitas vezes, briga no casal, muitas vezes, filhos drogados, muitas vezes, ó Deus, tantas coisas, que acontecem, diariamente, na vida do homem, na vida da mulher, mas agora, Senhor, o Senhor, realizando, tamanhos milagres, olha, Senhor dos céus, agora, esta pessoa, que está fazendo, compromisso, contigo, de estar, na tua igreja, cumprindo, com o seu voto, se o Senhor, dar a benção, que ele precisa, dar a benção, que esta mulher, precisa, dar a benção, para este jovem, que precisa, para este varão, para esta pessoa, Senhor, ó Deus, ó Pai, o Senhor, tem esse poder, para realizar, tamanha maravilhas, tamanhos milagres, para que todos, saiba, que o Senhor, é Deus, que o Senhor, não muda, se o Senhor, prometeu, a promessa, do Senhor, é válida, o Senhor, não muda, o Senhor, foi, o Senhor, é e será o mesmo, o Senhor, 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 deu a sua vida, para nós, termos vida, hoje, Senhor, tudo está, em tuas mãos, e por isso, estamos clamando, dependemos, 100% de ti, se for mil, nós dependemos, 1000% de ti, se for 100 mil, nós dependemos, 100% de ti, tudo está, em tuas mãos, Senhor, quem é o homem, sem Deus, quem é a mulher, sem Deus, nada é, por isso, Senhor, estamos aqui, nesta madrugada, orando, nesse momento, orando, nesse momento, clamando, porque sabemos, da importância, da oração, o Senhor, diz claramente, clama a mim, e eu, responder-te-ei, e a nosso, a nosso, e coisas grandes, e firmes, que ainda não sabe, ó Deus, ó Pai, desse momento, santo, de oração, eu oro agora, Senhor, a favor, deste irmão, católico, desta irmã, católica, que gosta, dos evangélicos, gosta, da palavra, de Deus, mas muitos, ainda não conseguiram, abandonar, os seus pecados, muitos, ainda não conseguiram, vencer, os vícios, do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, muitos, não conseguiram, largar a vaidade, muitos, não conseguiram, largar, às vezes, coisas mínimas, mas agora, a libertação, é completa, agora, a operação, do Senhor, é completa, eu creio, que agora, nesse momento, santo, de oração, o Senhor, está realizando, este milagre, porque o Senhor diz, se pedindo, crendo, recebereis, e tê-lo-ei, e será vosso, é nosso sim, esta vitória, que o Senhor, está dando, esta bênção, que o Senhor, está realizando, oh, que maravilha, eu oro agora, Senhor, nesse momento, a situação, do nosso país, que luta, tão grande, Senhor, esta enfermidade, que cada dia, que passa, mais pessoas morrendo, mais pessoas enfermas, mais as pessoas, oh, Deus, com esta enfermidade, do coronavírus, mas agora, Senhor, o Senhor, com o Teu poder, para curar, arrancar, esta enfermidade, este homem, esta mulher, que está, oh, Deus, internado, no hospital, que está, oh, Deus, entubado, ligado, porque tem que ligar, os pulmões, porque esta enfermidade, ela fecha, os pulmões, e não deixa, a pessoa, respirar, mas agora, Senhor, o Senhor, é autor, do nosso corpo, o Senhor, é autor, oh, Deus, porque o Senhor, fez o homem, semelhança, a sua imagem, opera, sinais, maravilha, para o testemunho, da Tua palavra, para o testemunho, do Teu Evangelho, oh, meu Deus, e meu Pai, eu oro, aqui agora, Senhor, para o Senhor, realizar, tamanhas maravilhas, esta pessoa, que sofre, do câncer, esta pessoa, que sofre, de enfermidade, no coração, esta pessoa, que sofre, de enfermidade, nos rins, artrose, esta pessoa, que sofre, de reumatismo, esta pessoa, que não consegue, nem se mexer, as pernas, estão paralisadas, houve, uma paralisia, houve, Senhor, um derrame, esta pessoa, que sofreu, AVC, esta pessoa, que perdeu, o Deus, a voz, esta pessoa, que perdeu, os movimentos, do corpo, muitas vezes, a pessoa, que sofre, de derrame, uma parte, do corpo, é paralisada, e outra, não é, mas agora, Senhor, a operação divina, eu creio, tanto, eu acredito, tanto, Senhor, que o Senhor, agora, pode fazer, algo, tão grande, tão maravilhoso, para que todos, saiba, que o Senhor, é um Deus, um Deus, que não muda, é um Deus, que ama, um Deus, que salva, um Deus, que liberta, um Deus, que transforma, a vida do homem, a vida da mulher, socorre, do Senhor, o socorro, vem do Senhor, que fez os céus, e a terra, o Senhor, é socorro, bem presente, na hora da angústia, que maravilha, Senhor, esta oportunidade, que o Senhor, nos deu, de estarmos orando, não deixa ninguém, desanimar, não deixa ninguém, desfalecer, mas todos, perseverando, na mesma fé, na mesma comunhão, na mesma graça, a qual o Senhor, toque cada vida, de cada coração, ó meu Deus, e meu Pai, como a mulher, que estava sofrendo, de fluxo de sangue, ó Deus, esta mulher, que já tinha gastado, tudo que ela possuía, e nada, tinha resolvido, mas ela colocou, no seu coração, eu vou tocar, em Jesus, agora, eu vou tocar, e algo, vai acontecer, e ela foi por trás, e tocou em Jesus, na mesma hora, Jesus disse, alguém me tocou, alguém me tocou, e ela, confessando, disse, Senhor, fui eu, que te toquei, e Jesus disse, grande a tua fé, mulher, e ela foi curada, na mesma hora, e eu creio, pela fé agora, que nós podemos, tocar em ti, agora, ó Deus, estamos tocando, em ti, e do Senhor, está saindo, virtude, graça, poder, e esta enfermidade, não pode resistir, este mal, não pode resistir, porque o poder, de Deus, é algo, sobrenatural, ó meu Deus, e meu Pai, que maravilha, aquele que crê, que maravilha, aquele que não duvida, mas sabe, quanto o Senhor, é poderoso, para fazer algo, que o homem julga, que não é capaz, mas o nosso Deus, é Deus das causas, impossíveis, eu oro aqui agora, Senhor, estou intercedendo, por esta pessoa, que está agora, com seus joelhos dobrados, esta família, ó que coisa linda, esta família, está orando, este pai, esta mãe, está orando, os filhos, estão orando, os tios, as tias, os netos, a avó, está orando, ó que coisa linda, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a unção do Senhor, operando os sinais, maravilhas e prodígios, de uma forma, tão gloriosa, de uma forma, tão divina, ó Senhor, entra agora, com o teu poder, entra agora, Senhor, este povo, precisa sentir, a manifestação, do teu poder, agora, para que todos, possam glorificar, o teu nome, e todos, ser agraciados, por ti, levanta, este irmão, que caiu espiritualmente, este irmão, que já não tem, mais força, de orar, esta irmã, que não consegue, mais jejuar, muito menos, de obedecer, a tua palavra, quantos, ó Deus, que sabe, que estão pecando, mas não tem, força, da força, agora, Senhor, a tuas mãos, está estendida, para levantar, este homem, que caiu, oh glória, oh aleluia, a manifestação, do teu poder, agora, trazendo, o desviado, trazendo, para todos, reconciliar, ó Deus, o trabalhar, é de Deus, não é do homem, ah Senhor, os mistérios, não é do homem, mas é de Deus, para realizar, tamanhas maravilhas, quantas mães, ó Deus, que aqui na igreja, tem pedido, a mim, para orar, a favor dos seus filhos, que foram criados, na igreja, mas quando cresceram, se afastaram, de Jesus, ó Deus, realiza, agora, o desejo, do coração, desta mãe, que ora, ora e clama, a seriana, alabaia, ó Deus, nos faz, milagre, acontecer, eu creio, agora, o teu poder, divino, a tua graça, divina, por isso, estamos orando, aqui agora, ó Deus, esse é, o nosso dever, de orar, sempre, como andorava, todos os dias, a irmã, estava orando, estava, junto ao altar, porque ela, precisava, de uma resposta, ela, precisava, de um milagre, o que o homem, não pode, mas Deus, pode, ó, aleluia, glória, glória, santo, santo, é teu nome, Senhor, vem agora, realizar, estas maravilhas, acontecer, porque assim, todos, vão saber, as maravilhas, que o Senhor, já está operando, os grandes sinais, que o Senhor, está operando, esta pessoa, ó Deus, que fez um propósito, se o Senhor, dar a benção, eles vão vir aqui, na igreja, contar o testemunho, muitos, os prometeram, eu vou ligar, no telefone, da igreja, no WhatsApp, da igreja, para contar, o que Deus, fez na minha vida, porque o Senhor, ouviu, o Senhor, respondeu, o Senhor, abençoou, o Senhor, fez maravilhas, acontecer, para o testemunho, da tua palavra, ó Deus, ó Pai, eu oro, sim, Senhor, porque aqui, que eu, quando estou orando, eu posso sentir, ó Deus, a importância, desta oração, quando o Senhor, está agora, entrando em casa, em casa, e lares e lares, fazendo algo, nunca visto igual, fazendo maravilhas, acontecer, porque já é, a última hora, ah, meu Deus, prepara a nossa fé, para nós termos, encontro contigo, prepara a tua igreja, quantos que estão, dormindo espiritualmente, quantos que estão, ó Deus, preocupados, somente, com as coisas, materiais, se esquecendo, da vida espiritual, e o Senhor, Jesus, foi bem claro, dizendo, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, Deus, vos acrescentará, eu oro, por este irmão, por esta irmã, que está agora, me ouvindo, este meu amado, irmão católico, esta minha amada, irmã católica, este irmão espírita, esta minha irmã espírita, eu posso, assim, Senhor, chamar de irmão, porque o Senhor, está salvando agora, o Senhor, está libertando agora, faz com que todos, entenda, a necessidade, da obediência, a necessidade, da transformação, ó Deus, Pai, ó Deus, Filho, ó Deus, Espírito Santo, continua salvando, continua libertando, continua fazendo, algo sobrenatural, liberta este homem, da enfermidade, maligna, esta enfermidade, que esta pessoa, foi no médico, e não encontrou, a enfermidade, porque a enfermidade, maligna, não aparece, na radiografia, ela não aparece, em qualquer, medicamento, ou talvez, em qualquer máquina, mas possa, operar agora, e o Senhor, está vendo, esse espírito, maligno, que está nesse corpo, de enfermidade, de problema, vai sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a operação divina, o milagre divino, agora, de uma forma, tão gloriosa, meu Deus, e meu Pai, que maravilha, Senhor, saber, que o Senhor, ouviu, cada oração, que o Senhor, ouviu, cada clamor, que o Senhor, pode, realizar algo, tão grande, ó Deus, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como no céu, vem agora, Senhor, dar a cada irmão, a cada irmã, a responsabilidade, não somente, de receber a bênção, mas também, de obedecer, a tua palavra, feliz, e a nação, cujo Deus, é o Senhor, continua trazendo o povo, para a tua igreja, Senhor, muitas vidas, ainda não tiveram, encontro contigo, muitos, ainda não descobriram, a riqueza, da salvação, traga o homem, Senhor, traga a mulher, para ouvir a tua palavra, e nós pregando, da graça, unja a minha voz, ó Deus, para me pregar, com ousadia, pregar com autoridade, o teu divino Espírito Santo, continuar pregando, a doutrina, a doutrina, de Jesus Cristo, conforme, o Senhor ensinou, assim, estamos cumprindo, ó meu Deus, a entrega em tuas mãos, mais esta oração, mais uma batalha vencida, mais uma obra realizada, a oração, da fé, a oração forte, a oração poderosa, a oração que move, as mãos do Senhor, em nosso favor, para nos ajudar, eu creio que agora, Senhor, quantas maravilhas, quantos sinais, o Senhor já operou, ó Deus, muitas pessoas, já vão vir aqui, na igreja amanhã, para contar a bênção, para contar o milagre, para contar a resposta, que o Senhor já deu, muitos vão ligar, para o telefone da igreja, para o WhatsApp da igreja, e já vão gravar, o seu testemunho, porque o Senhor, fez maravilhas, nesse momento de oração, nesse momento, que aqui estamos, ó meu Deus, eu te peço, para o Senhor, guardar a minha casa, guarda a minha casa, proteja a minha casa, proteja a casa, de cada irmão, livrando de todo o perigo, de toda a tentação, do mal, de todas, ó Deus, obras malignas, tudo está em Tuas mãos, guarda a nossa saída, a nossa chegada, a nossa caminhada, guarda Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua compaixão, ó que maravilha, meu Deus, fica conosco, o Teu Espírito Santo, fica conosco, em cada irmão, em cada irmã, em cada ouvinte, em cada pessoa, ó Deus, tudo está entregue, em Tuas mãos, se alguma coisa, eu tenho esquecido de pedir, o Senhor acrescenta agora, se alguma coisa, minha irmã, que está orando comigo, esqueceu, acrescenta agora, da mesma forma, meus irmãos, Senhor, ó Deus, ó Pai, tudo está entregue, em Tuas mãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, de Deus, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós, tudo está em Ti, tudo para Ti, toda honra, toda glória, seja dada ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que a terra, e os céus, glorifique o Teu nome, que a terra, e os céus, possa dizer, de uma só voz, só o Senhor, é Deus, só o Senhor, é Deus, só o Senhor, é Deus, glória, 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 aleluia, 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 santo, santo, é o Teu nome, amém, 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 Senhor Jesus. Amém. Amém.